Dê-rê-rê-rê-rê, dê-rê-rê-rê-rê Ana Catarina, o novo hit do Brasil Veio bater na minha porta depois de um mês Sumido, já sei Brigou com a mulher e vai mentir Dizer que terminou de vez Tinha prometido não olhar na sua cara Sei que fui errada e quero respeitar Sua vida com ela Sua vida com ela Sabe, minha vontade é deixar de te amar Se juro, sei que vou falhar Não tomo vergonha na cara Juro que não vou mais te amar e amo muito Não vou mais te amar e amo muito Não tomo vergonha na cara Juro que não vou mais te amar e amo muito Não vou mais te amar e amo muito Dê-rê-rê-rê-rê-rê, dê-rê-rê-rê-rê-rê Veio bater na minha porta depois de um mês Sumindo, eu já sei Brigou com a mulher e vai mentir Dizer que terminou de vez Tinha prometido não olhar na sua cara Sei que fui errado e quero respeitar sua vida Com ela, sua vida com ela Sabe, minha vontade é deixar de te amar Se juro, sei que vou falhar Não tomo vergonha na cara Juro que não vou mais te amar e amo muito Não vou mais te amar e amo muito Não tomo vergonha na cara Juro que não vou mais te amar e amo muito Não vou mais te amar e amo muito Veio bater na minha porta depois de um mês Deveria ter brigado com ele outro dia Deveria ter durado mais tempo Essa droga de bateria Só tinha 10%, a minha carga de arrependimento Era insuficiente, eu descontroladamente Gastei vendo nossas fotos Aquela amada que eu gosto Com 1% eu cria coragem Pra dizer que hoje pra dizer que hoje eu volto Eu tinha um Deus dela preta Eu tentei dizer não me esqueça Foi o tempo de achar o meu carregador Ele já mudou de amor Foi o tempo de achar o meu carregador Ele já mudou de amor Robert Pancadão O estouradinho de Aracaju Bebe não, bebê Deveria ter brigado com ele outro dia Deveria ter brigado com ele outro dia Deveria ter durado mais tempo Essa droga de bateria Só tinha 10%, a minha carga de arrependimento Era insuficiente, eu descontroladamente Gastei vendo nossas fotos Aquela amada que eu gosto Com 1% eu cria coragem Pra dizer que hoje eu volto Eu tinha um Deus dela preta Eu tentei dizer não me esqueça Foi o tempo de achar o meu carregador Ele já mudou de amor Foi o tempo de achar o meu carregador Ele já mudou de amor Foi o tempo de achar o meu carregador Ele já mudou de amor Foi o tempo de achar o meu carregador Ele já mudou de amor A gente terminou Eu te bloqueei Mas você ainda sabe muito Até que me beijou Onde frequentei Sabia absolutamente tudo Você não superou O fim do nosso amor Foi só te bloquear Foi só te bloquear Ganhei um seguidor Já tá manchado Esse perfil falso Arroba Lucas Vê se vai cuidar da sua vida Seguidores você só tem 30 E pensa que eu não sei O dono desse fake é o meu ex Arroba Lucas Vê se vai cuidar da sua vida Seguidores você só tem 30 Seguidores você só tem 30 Pensa que eu não sei O dono desse fake é o meu ex Marca aquele crush Que ainda cria fake Pra ficar te estalgueando Vai Você não superou O fim do nosso amor Foi só te bloquear Ganhei um seguidor Já tá manchado Esse perfil falso Arroba Lucas Vê se vai cuidar da sua vida Seguidores você só tem 30 Pensa que eu não sei O dono desse fake é o meu ex Arroba Lucas Vê se vai cuidar da sua vida Seguidores você só tem 30 E pensa que eu não sei O dono desse fake é o meu ex Arroba Lucas Vê se vai cuidar da sua vida Seguidores você só tem 30 Pensa que eu não sei O dono desse fake é o meu ex Arroba Lucas Vê se vai cuidar da sua vida Seguidores você só tem 30 Pensa que eu não sei O dono desse fake é o meu ex Arroba Lucas E não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem um beijo Sem teu corpo E tá difícil Deixa eu te falar Vou fazer jejum de amor Pra mostrar o que eu sinto Quer saber eu tô arrependida Porque não falei no seu ouvido As frases de amor que não Falei no nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber eu necessito Ter de volta o teu calor Sua boca é minha Sua boca é minha Sua boca é minha Domina minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Ai 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 Boca minha Minha empresária te amei Esmaí Um beijo Um beijo Um abraço pra todos os paradões Tamo junto E não sou de ficar Mais de uma semana sem amor Sem teu beijo Sem teu corpo Tá difícil Deixa eu te falar Vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber eu tô arrependida Porque não falei no seu ouvido As frases de amor que não Falei no nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber eu necessito Ter de volta o teu calor Sua boca é minha Domina minha E o que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Sua boca é minha Domina minha O que é que as duas tão fazendo tão sozinha? Ai 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 Boca minha Ai 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 Boca minha Ai, 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 boca minha E se nós dois ficar brigados me diz aí quem que vai ceder Meu coração de pedra não é fácil de amolecer Alguém vai ter que dar o braço a torcer Não sei, mas acho bem melhor você Caso não dê certo o amor, vamos pro de alguém pôr Vai que o destino estará ao meu favor E se eu errar em cheio ele acertou Bola na trave e não altera o marcador Mas eu tenho uma sugestão Que tal ficar no zero a zero? Eu acho que é melhor pra gente Viver nesse climão é tosco Me tirar desse sufoco Quero a nossa relação bem Que tal ficar no zero a zero? Acho que é melhor pra gente Viver nesse climão é tosco Me tirar desse sufoco Quero a nossa relação bem Tão bem Tão bem E se nós dois ficar brigados me diz aí quem que vai ceder Meu coração de pedra não é fácil de amolecer Alguém vai ter que dar o braço a torcer Não sei, mas acho bem melhor você Caso não dê certo o amor, vamos pro de alguém pôr Vai que o destino estará ao meu favor E se eu errar em cheio ele acertou Bola na trave e não altera o marcador Mas eu tenho uma sugestão Que tal ficar no zero a zero? Eu acho que é melhor pra gente Viver nesse climão é tosco Me tirar desse sufoco Quero a nossa relação bem Que tal ficar no zero a zero? Acho que é melhor pra gente Viver nesse climão é tosco Me tirar desse sufoco Quero a nossa relação bem Tão bem Tão bem Quero a nossa relação tão bem Deve tá muito bom aí Pra você me ligar esta hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achei mais um amor comum Que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei E ele fez o que cê tá me prometendo agora E ele tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ele tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá no vivo a gente A gente tá no vivo a voz A gente tá no vivo a voz Ouvindo cê falar de nós Ele falou pra te falar Ele falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá no vivo a voz A gente tá no vivo a voz Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida ao meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados E Lazaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra removeu Depois de quatro dias Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquele que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Me chama pelo nome E muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o filho de Deus Que me ergas pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Uma história de poder Remove a minha pedra Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Senhor Me chama para fora Ressuscita-me Acabei de terminar Fui num bordel Desabafar Quem sabe as luzes vermelhas Vão me acalmar Saí pro motel Levei um garoto carinhoso Queria esquecer ele de vez Mas no quarto do lado Tô ouvindo a voz do meu ex Falei na hora Fui num bonde Perdi um namorado E duzentos reais JS Estúdio, tamo junto, bebê Saí pro motel Levei um garoto carinhoso Queria esquecer ele de vez Mas do quarto do lado Tô ouvindo a voz do meu ex Ai, 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 ai Não para, vai Ai, 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 ai Não para, vai Falei na hora e como é que faz Perdi o namorado em duzentos reais Ai, 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 ai Não para, vai Ai, 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 ai Não para, vai Falei na hora e como é que faz Perdi o namorado em duzentos reais Ai, 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 ai Não para, vai Ai, 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 ai Não para, vai Falei na hora e como é que faz Perdi o namorado em duzentos reais Ai, 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 ai Não para, vai Não para, vai Falei na hora e como é que faz Perdi o namorado em duzentos reais Já tem uma semana que eu tô limpa de você Iê, 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 iê De olhar seus stories Não sinto saudade Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Dois produções Tem que respeitar Bebê Já tem uma semana que eu tô limpa de você Iê, 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 iê Zero curtida Zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De conchinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza eu superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei De beijar sua boca e dormir De me enxão E SLI Amor Certeza eu deve Não manda mensagem outra vez E um love Poi Não Ruros E E coral Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto